Pensando a você como o mais novo preparador dos lutadores da corte, seu rei ordena que você traga um monstro hebreu para uma luta comemorativa. A sua vida agora se resume a uma sucessão de lutas. E a cada luta o prêmio principal será a sua vida. Portanto, é melhor você mostrar aquela gana de viver e força que zimbiu na rua contra os meus soldados. Pronto. Vai lutar contra a sua própria morte. A Terra Prometida